Eu estou trícola de vocês, conversando com o... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Não, não, conversamos com ele. Vai, vai, vai... Eu espero que todo mundo colabore com a gente. Vocês não, eu sei que vai sair jogo, aqui também vai. Vai lá, vai, 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 vai... No final da tarde, vamos ganhar. Eu quero fazer mais campeonatos. Perdi meu parceiro, que parou. Estou com o nome depois, na hora que a gente foi pegar a premiação com vocês. Eu acho que, na minha parte, vou mostrar para vocês e respeito o meu arco. Está aí. Eu posso procurar. Eu acho que, pela palavra de todo mundo, ele ficou bem. Eu não estava aqui. Você está aí? 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 Eu vou tentar fazer o melhor. Eu vou tentar fazer o melhor. Só possível mesmo. Se tiver meu alcance, eu vou tentar o melhor. Eu vou tentar o melhor. Eu vou tentar o melhor. O menos possível. Porque todo mundo está passível de erro. Como vocês vão jogar, vocês também estão passíveis de errar. Você vai tomar um gol. Vou ter o tacante de errar um gol. Vocês estão passíveis de erro. Eu também. Eu não sou diferente de ninguém. E outra. Isso daqui, cara, é uma final de futebol. Futebol. Isso aqui não é guerra, né? Vocês são todos amigos, cara. Todo mundo se conhece. Tá? Isso aqui é para jogar futebol. Futebol. Tá? Não é luta. Não é guerra. Infineza, rapaziada. Boa sorte para todos. Bom jogo. Está todo bom. Braço. Então, vamos lá, vou lá, vou para Fatal. Vamos lá. Calma, voo lá! Calma... Avinê! Na Bridget... Calma! Caimá! Rogly! Boa abacate, né? Ei! Ei! Ei, vai! Vai na pênalti! É isso! Eu toquei com o Luiz Tripa, o presidente do time do Gaviões, que foi bicampeão aqui na Idade Livre da Vila Primavera, nos campeonatos mais cascuros da cidade. E aí, como é que foi esse bicampeonato aí? Explica pra nós, Tripa. Foi bem, cara. Piazada jogou muito. Piazada jogou muito a bola. Vai embora, rapaz! Tá com inveja, hein? Ei! Ei! Então, a piazada jogou muito a bola e tem que parabenizar, né? Vai ser a segunda vez já que eles vão pra final. Agora só no Rio. Parabenizar essa piazada aí que eu não botava muita fé neles. Agora foi a primeira vez campeão e agora tá vencendo a segunda vez. Só tenho a desejar agora boa sorte pro próximo campeonato que vão colocar, né? Não, porque além de muita agilidade da piazada, a rapidez deles ali, o que a gente não toca, eles têm uma boa técnica, um bom toque de bola, né? Isso, pessoal, é. Estão treinando direto, treinando o seleto junto, já jogaram pra fora também. É, a piazada, o pessoal que viu aí a torcida elogiou bastante, né? Principalmente no toque de bola ali, na série de bola, defesa ali. Estão sendo a mesma base do primeiro campeonato, estão sendo a mesma base agora também. Aí conseguem manter pros campeonatos. Isso. Beleza, parabéns pelo bicampeonato. Valeu, mestre. Esse é o técnico Luiz Tripo. Abraça, abraça. 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 Ei, não tem que ser jacaré, tem que ser lá a cor. Pessoa, muita gente aí duas semanas criticando o Rafinha. Politicamente eu não se dou com ele, mas é meu amigo. Mas politicamente ele é de um lado, eu sou do outro. Nós temos que agradecer o cara por dez anos, o cara bancar o esporte na cidade. Hoje, pra bancar o esporte na cidade, na pelada vai gastar em torno de 70, 80 mil. Nós tava aí o Arnaldo Malão fazendo as contas. Cara, ninguém quer fazer idade livre em Paranaguá. Por causa da bagunça, por causa das brigas, por causa de ninguém respeitar ninguém. Nós estamos vindo aí, junto com o apoio da prefeitura, fazendo um interbarro em Paranaguá. Interbarro de idade livre, 35, 40, feminino, sub-12, sub-15, sub-17. 50 não tem. 50 não tem. 50 não tem. 50 não tem. 50 tem. 50 tem. 40 tem? Hoje foi demonstrado aqui, hoje foi demonstrado no campo do Primavera, que quando vem duas equipes querendo jogar bola, joga bola. Não teve briga hoje. Não teve briga, não teve nada. Parabéns. Parabéns. Muito bonito rapaz. Muito bonito rapaz. Muito bonito! Pode ir? Pode ir, pode ir. Caramba, rapaz. Aí ó. Só queria desde já convidar o Branca Pura Para o Interbarro, 54 times já tem E convidar aí o pessoal, não sei se é Micharia, não sei se é Gaviões, é tudo junto Prepara o time aí que vem um campeonato Para arrebentar na cidade Coisa linda, coisa linda